Todas as noites venho nesse barrar Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chega Deixa reservada num canto essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Todas as noites venho nesse barrar Para dar fim na minha tristeza Todos sabem a hora em que chego Deixa reservada num canto essa mesa Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Sou franque sem ela essa dor que não sala Aqui nesse bar eu já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo Oi gente! Gostaram do vídeo? Então é o seguinte, se inscreve no nosso canal do YouTube Ativa o sininho das notificações E segue Banda Céu e Cantos Em todas as redes sociais Que em breve vai ter muito mais vídeo pra vocês